Não tá dando mais que esse solinho tá Entra pelo corpo é impossível não gostar Tu que tá ouvindo se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Não tá dando mais que esse solinho tá Entra pelo corpo é impossível não gostar Tu que tá ouvindo se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Teu corpo balança quando escuta o Vuk Entra pelo corpo é impossível não gostar Tu que tá ouvindo se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Não tá dando mais que esse solinho tá Entra pelo corpo é impossível não gostar Tu que tá ouvindo se liga no truque Teu corpo balança quando escuta o Vuk Vuk Teu corpo balança quando escuta o 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 Vuk Aquecimento, o book, o book, joga, se reva M.C. Lopinho, R.A. F.I.D.G. Que fazer, que fazer DJ Diego, a mídia aceita, meu amor